Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser a segunda parte, tá? Dos vídeos das limousines, né galera? Da minha coleção aí de limousines M2, tá? Antes de começar, já peço que você já fortalece aí, já deixa aquele like, beleza? Se inscreve, ative as notificações e vamos que vamos. Então, quem não viu o primeiro vídeo, é só dar uma olhada aí nos últimos vídeos aqui do canal, lá na playlist também de M2 Machines, beleza? Então vamos aqui, hoje é a segunda parte, tá? No primeiro vídeo eu mostrei três miniaturas e agora mais três, tá bom? Logo de cara, né? Vamos começar com essa daqui, deixa eu deixar as outras aqui de lado. Olha só, essas três que eu vou mostrar nesse vídeo, todas são limousines Chevrolet Impala, galera, tá? São bem bacanas. Essa daqui em particular abre as portas e abre o capô, tá? Vem nessa basezinha, ó, 1958 Chevrolet Impala, a marca é a M2 Machines, beleza? Vou tirar da base, pra gente ver, ó, e todas vão pro expositor, né? Olha aqui, sempre compartilha o vídeo, galera, também e comenta aí que eu tô sempre de olho nos comentários, sempre dando coraçãozinho aí, beleza? Beleza? É sempre importante vocês agregarem aí no vídeo, beleza? E claro, não esquece de fortalecer e fidelizar no like, beleza? Isso é muito importante. O parafuso incumprido, hein, olha? Vamos lá, então tirei aqui a base, tá? Vamos começar a ver aqui, deixa eu dar um zoom, olha aí. Olha que lindo. Então tá aí, esse é o primeiro desse vídeo que a gente vai ver, né? Essa miniatura eu peguei ela lose, tá? Então, ó, aqui a gente já pode observar que tá faltando aqui uma gradezinha frontal, né? Depois eu vou mostrar os outros e eu vou mostrar pra vocês como é que é. Tá faltando o para-choque, mas fazer o que, né? Acabei pegando assim mesmo, que eu não tinha, né, galera? Isso aqui é muito raro de conseguir, é bem difícil. E esse daqui, ó, abre as portas, tá? Olha que legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui é muito legal, olha só que louco. Abre a porta estilo suicida, né, essa daqui, e essa abre normal, olha que bacana. E dá pra gente ver ali o motor, galera. Eu até hoje não consegui entender, tá? Quem souber mais a fundo dessas miniaturas aqui da M2, comenta aí. Porque ele tem um motorzão aqui atrás, é um V8, ó. Como se estivesse carregando esse motor, mas eu sinceramente não entendi. Por que que tem esse motor aí. Quem souber, comenta aí, tá? E olha só que legal. Então, ó, bem bacana. Abre as quatro portas, né? Pneuzinho de borracha, tá? Olha essa rodinha aí, que legal, ó. E ele é um laranja cobre, bem bonito, com as flames aqui e tal. Abre aqui também o capô, ó. Dá pra ver o motorzinho lá, bem detalhadinho. Olha lá que bacana. Bem detalhadinho, né? Olha que lindo esse grafismo no capô. Infelizmente, como eu falei, tá sem o para-choque daqui da frente, né, galera? Mas tá aí. O Impalazão Limousine, né? Show de bola. Top, né? Agora vamos pro próximo. Esses aqui... Ó, esses aqui que eu vou mostrar agora, eles vêm desse jeito aqui, tá? Vêm na carreta, ó. Uma carreta de transporte, né? Tipo uma cegonha plataforma, tá? E vem a miniatura ali em cima. Eu vou tirar da base e vou tirar da carreta pra gente ver. Tá? Olha só. Carreta também muito legal. Olha só que bacana. Então, tá aqui, ó. Chevrolet LCF, né? Que é o caminhão. E o Chevrolet Impala 58, que é a que tá aqui em cima. Eu vou tirar aqui da base tudo e já volto mostrando pra vocês. Então, tá aqui, galera. Já tirei da base, tá? Olha que coisa linda essa pintura, cara. Não abre as portas, tá? Mas abre o capô. Já vou mostrar pra vocês. E olha o interior dele lá. É igual os outros, né? Que eu mostrei anteriormente. Tá vendo? São seis lugares, né? Tá? E olha essa pintura, cara. Que coisa linda. Muito bonita. A rodinha clássica, né? Pneuzinho faixa branca. Olha só a imagem dele por cima. Que legal. Olha aí. Tá? Agora vamos ver o motor como é que é. Ó. Tá vendo? Bem detalhadinho também. Os cabeçotes ali. Tampa de cabeçote ali laranja, ó. Que legal. Tá? E aí, como eu falei com vocês, ó. Esse aqui que eu tenho, ó. Tá vendo a frente? Tá sim. Esse para-choque cromado aí, ó. Tá? Mas, fazer o quê? Pelo menos eu consegui a miniatura, que é bem rara. Então, tá aí. O original ele é assim, tá? Olha aí a frente dele. Bem agressiva. Bem legal. Olha que pintura mais linda. Tá? A traseirinha. Essa traseira é top, hein? Cara, que miniatura sensacional, hein, galera? Olha só. Ela fortalece aí. Deixa aquele like pra gente. E a outra, já adiantei. Já tirei também do caminhão, ó. Tá? Mesmo modelo. Só muda a pintura. Olha também que coisa mais linda. Olha lá os bancos dentro, ó. Com interior vermelho. Bem legal. E olha essa pintura, que coisa fantástica. A imagem dele por cima, ó. Cara, muito lindo, hein? Isso aqui é uma obra de arte mesmo, tá? A rodinha, eu não gostei muito da cor, né? Esse cinza não ficou legal, na minha opinião. Pneuzinho de borracha, tá? Chassi de metal, tá? Que miniatura alto nível aí da M2, tá, galera? Bem difícil conseguir isso aqui. Só no ebay pra você achar. Ou então na mão de colecionador aí, que esteja desfazendo, né? Tá bom? Então, ó. Vamos ver o motor desse aqui. É a mesma coisa do outro, né? Ó. Tá vendo lá? Não dá pra ver direito, né? Mas... Olha lá. Tá? Olha que linda a frente. Bem legal. Olha só. Então é isso. Videozinho aí pra vocês, né? Os três empalas que eu tenho. Na coleção. Vou tirar o zoom aqui. Fica melhor. Ó. Então eu tenho esses três. Deixa eu pegar aqui o outro. Olha aí. E aí eu vou colocar elas agora no expositor. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, só um detalhe, ó. Essa daqui ela é diferente, tá? Essas duas são a mesma grafia, né? Só muda a cor e essa é diferente. Pode reparar aí. Essa daqui ela vinha na caixinha individual, né? E tal. Beleza? Galera, um forte abraço a todos, tá? Cara, se inscreve no canal. Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, não custa nada. É de graça, tá? Dá uma vasculhada no conteúdo aí. Vê se você gosta. Se inscreve. E fortalece aí, galera. Deixa o like. Deixa aquele joinha. E valeu, galera. Até a próxima. É nóis. E aí E aí